Magic Price Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência então dos nossos tutoriais do Via Rede temos aqui os cálculos reversos e os cálculos tributários avançados Vamos falar um pouquinho agora sobre os cálculos reversos Ao maximizar as informações aqui, vamos ter diversas informações e como elas funcionam A princípio temos aqui preço sugerido que é o valor que está sendo utilizado atualmente e aqui podemos preencher um novo valor de preço sugerido Lembra, onde está colorido a gente pode preencher novos valores Então, de um preço de R$149,90 coloquei aqui R$171,55 Aqui podemos ver também a margem atual da rede temos uma margem de R$16,43 mas eu quero uma margem de 25% Então, como vamos ter os novos resultados Ele vai falar aqui O desconto atual de compra está de 15% nesse primeiro exemplo Para atingir esse preço ao consumidor com essa margem teremos que colocar um novo desconto de compra Esse novo desconto de compra será de R$12,70 Fazendo essa modificação, vamos ter novos resultados Aqui podemos ver o lucro bruto atual com a margem atual O novo lucro bruto e a nova margem Caso esse cálculo não seja possível vai aparecer uma setinha pedindo para abrir aqui que vai indicar esse cálculo não foi possível realizar Isso porque o cálculo reverso possui diversas etapas bem complexas Então, caso não seja possível alcançar diretamente basta usar o atingir meta do Excel Depois, vamos ver os resultados dessa modificação Teremos o novo valor net e o novo valor bruto Então, um pouco na frente teremos novamente a DRE Só que dessa vez, duas DREs A atual e a nova de acordo com os valores que preenchemos ali Então, pode ver que o faturamento bruto subiu assim como a margem vai subir também Mas como não temos o custo do medicamento preenchido na base de produtos não conseguiremos ver a margem aqui a não ser que seja preenchido lá E esse foi o cálculo reverso Muito obrigado Magic Price